Olá, torcida Xavã! A gente está começando mais um Raio X e o nosso convidado de hoje é o zagueirão Everton. Everton que já está com a gente desde 2018 e está quase completando 100 jogos. Estamos aí com 98 na conta. Me diz, hoje eu vou começar assim, então. Como é a sensação de estar completando quase 100 jogos aqui no Brasil? Qual o sentimento que você tem hoje pelo clube, se você pudesse definir em poucas palavras? Olha, acho que felicidade seria a palavra certa. Por muitos jogos pelo Brasil, trabalhando bastante. Cheguei um pouquinho desconfiado, acho que do torcedor também, por ter trabalhado em alguns outros times. Mas consegui chegar, vestir a caminhão do Brasil, mostrar meu trabalho e dedicação ali dia a dia. Poder fazer parte da história do Brasil e acho que fico muito feliz com isso. Tu falou da torcida, né? Que tu ficou com um pouco de receio. Foi positivo ou negativo? O que tu tem para dizer hoje da maior e mais fiel? Eu acho que por completar os 100 jogos próximos, acho que temos muitos pontos positivos nisso. Acho que a torcida está feliz com a minha presença. Eu mais feliz ainda em poder contar com a torcida também. E em permanecer no clube por bastante tempo e poder aumentar esse número de jogos ainda. Vamos lá então para as perguntas dos torcedores. O Arthur Didio perguntou, onde começou a carreira e com que idade? Comecei minha carreira 12 para 13 anos no São Caetano, ali que era de onde eu sou próximo, moro em São Paulo. Mas comecei no São Caetano, passei pelo Aldax, nas categorias de base, até chegar nos juniores do Grêmio. A Vitória Fonseca, filha do nosso presidente, perguntou, qual o sentimento de ser o melhor zagueiro do Brasil? Entre parênteses, país. Olha, a sensação de poder só ajudar o Brasil de pelota para mim já é muito gratificante. E se ela está considerando do país, já eu fico mais feliz ainda em poder conseguir com o meu trabalho e com o meu desempenho, desde a alegria tanto para o torcedor, para ela, para os meus familiares também. Deixa eu te perguntar, Everton, como tu te sente quando tu recebe esse tipo de mensagem, esse tipo de carinho? Tu já havia recebido isso em alguns outros clubes? Como é essa tua troca com a torcida? Não, a troca com o torcedor sempre é... eu procuro estar sempre presente, sempre responder ao torcedor, tanto no elogio quanto na crítica também, porque querendo ou não é um... vamos dizer assim, ainda mais agora com a pandemia, que o torcedor acabou se afastando um pouquinho dos estádios. Então, às vezes, eles se sentem esse... não sei se é esse dever ali de estar próximo, de querer saber, de estar um pouquinho perto dos jogadores, do próprio ambiente de trabalho nosso. Então, quando vem elogio, eu acho que eu estou no caminho certo, continuo trabalhando. Não pode subir a cabeça também, do mesmo jeito quando vem as críticas também, saber absorver da melhor maneira possível para poder melhorar. Ótimo! Ó, o Bernardo Carvalho perguntou, como é para ti fazer a melhor dupla da zaga da Série B junto com o Diego Ivo? Olha, eu acho que esse papel aí, da zaga ali, acho que é um trabalho do grupo. Não tem eu, Ivo, o próprio Camilo jogou praticamente a Série B inteira ali, o Lázaro no início. Então, é o sistema defensivo do Brasil. Não tem o Rafael, o Matheus Nogueira também como os goleiros. No geral, como está jogando eu e o Diego agora, o pessoal tem uma relevância maior pelos nossos nomes. Mas eu acho que está sendo bom, nós estamos fazendo um trabalho, acho que excelente, pela Série B difícil que é, conseguindo ser a terceira melhor defesa do campeonato, perdendo para a América Chapecoense, que são dois times ali que já estão meio que fora da margem da Série B. E pretendemos continuar ali e não fazer aumentar esse número de gols aí, até o final. Tá certo então. Ian Jéssica perguntou, qual jogador tu te inspira ou te identifica? Olha, quem me inspira, pelo menos no meu início da carreira, eu gostava muito do Juan, que teve passagem pelo Inter ali, jogou na seleção e terminou ali pelo Flamengo. Eu acho que um jogador que poucas pessoas falam, mas que era um ótimo zagueiro. E na atualidade eu gosto muito do Sérgio Ramos, que é um zagueiro firme quando tem que ser, tem qualidade. Então ele sempre consegue exercer uma liderança dentro da própria equipe. Ó, agora tem uma pergunta especial aqui. O Christian, o Christian Dalbelo aí, todo mundo me conhece. Como é esquecer a passagem do ônibus? Como assim? No ônibus? Do ônibus? Que pergunta é essa? A passagem do ônibus? O Christian me dando trabalho. Quando ele subiu o profissional, ele começou a ir para os jogos, ele estava concentrando comigo. Primeira semana ele deixou a calçadinha dentro do armário. Eu que peguei. Na semana seguinte, ele recebeu a passagem de avião dentro do ônibus, ele saiu e deixou a passagem no banco do ônibus. Eu que peguei. E daqui a pouco ele emprestou a maquininha de cabelo do Marcelo para levar para a concentração. Ele acabava, ele simplesmente levantava, tomava banho e saía. Se eu não passasse verificando alguma coisa ali, ele já estava sem salário daqui uns 10 anos já. Porque ele tinha que ficar recuperando as coisas perdidas ali. Sempre avoado, daqui a pouco os horários, daqui a pouco vamos sair correndo e sempre esquecer alguma coisa. Estava para embarcar e ele não sabia onde estava a passagem dele. Meu Deus, virou o paizão do Christian. Acabei virando o paizão do Christian ali, no momento ali. Espero que tenha aprendido, porque agora estou longe. Tu deve estar fazendo falta agora. Espero que não, tenha aprendido. Então tá, o Lucas Ruiz perguntou, qual foi o jogo mais difícil da tua carreira? Olha, acho que o mais difícil, pelo momento, eu acho que foi ter jogado pelo Grêmio ali em 2008. Um jogo contra o Palmeiras. Estava na reta final ali do Brasileiro da Série A. Eu já tinha feito algumas partidas pelo Grêmio, mas no Gauchão, alguns campeonatos assim. E eu joguei contra o Palmeiras titular pelo Grêmio ali, minha primeira partida como titular. Na reta final do Brasileiro, disputando a liderança ali. Primeira colocação com o Palmeiras, time do Palmeiras, um baita de um time. E foi uma semana que, em dois, três dias, eu quase não dormi. Chegando no estádio ali, aquele mar de gente ali, foi lá em São Paulo. Muito torcedor, eu estava pensando, o que eu vim fazer aqui, o que eu estou me metendo. Mas foi um dos jogos mais importantes da minha vida ali. Tem muitos torcedores que ainda lembram desse jogo aí, por 12 anos aí, ainda recordam essa partida. Aí eu fico feliz por ter jogado bem, acabamos ganhando a partida. Mas foi um jogo mais importante para mim, que foi o meu primeiro jogo da Série A. A próxima pergunta é do Marco Antônio, um grande parceiro nosso, colecionador. Qual a sensação de ter herdado a faixa de capitão do Leandro Leite? Olha, é uma responsabilidade muito grande, pelo tudo que o Leandro fez aqui no Brasil. Dificilmente você vai achar jogadores com esse perfil de liderança, tanto dentro do campo quanto no vestiário. Então, eu me sinto feliz em poder dar continuidade ao trabalho que ele fez. Tem o Leandro Camilo também, que exerce esse poder de liderança aqui dentro do grupo. E eu, no momento, estou o capitão. Não sou o capitão do Brasil, eu estou representando meus parceiros dentro de campo, a comissão técnica. Porque eu acho que nesse aspecto de vestiário ali, são várias pessoas que têm essa liderança. Então, é mais ali no momento de campo, exercendo essa liderança. Porque antes, mesmo com o Leite também, eu conseguia ter uma voz ativa no vestiário também. E aprendendo um pouquinho com o Leite também, já nessa passada de bastão aí, momentânea. Show! Ó, o Júnior perguntou, como é a atmosfera da Baixada lotada? Sente saudades do futebol com a torcida? Com certeza! É uma das coisas que eu vou levar como uma história pra mim. Principalmente uma coisa que ficou marcada pra minha carreira, que foi depois do estadual. Que nós perdemos pro Grêmio no primeiro jogo da final. Eu já achando que já teria o pessoal mais triste, mais cabisbaixo. E no praticamente dois dias de venda de ingressos, o pessoal esgotou os ingressos pra segunda final aqui. No dia da partida, nós quase não conseguimos chegar dentro do vestiário, pela multidão de pessoas na rua. Então, é uma situação que não acontece em qualquer clube. Não acontece e pode ter torcidas maiores. Mas com essa intensidade, com esse carinho, essa paixão, acho que são poucos times no Brasil. Ó, o Thiago Miranda fez um pedido. Falta tua camisa na minha coleção de quase 200 do Chavante. Me ajuda. Só não ter que providenciar isso daí, né? O pedido de ajuda válido. O pedido de ajuda válido. Vamos ver ali quando disponibilizar uma camisa ali. Daqui a pouco eu vou conversar com ele direitinho aí pra ver se falta... Quantas camisas faltam ainda e se eu vou poder ajudar aí no momento aí. Ó, Thiago, nós vamos te dar essa forcinha. Nós não, né? Aqui, eu tô fora. O perfil Chavante Milgrau perguntou Qual a sensação no momento do teu gol contra o CRB acabando com a seca? Nossa, não sei se foi alegria, se foi raiva, alívio ali. Teve um pouquinho de tudo ali. E ainda mais agora na pandemia, que sem o torcedor no estádio ali. Foi uma sensação diferente. Mas eu já tava devendo, já tava me cobrando muito por esses... Por gols, na verdade, né? Tô há bastante tempo no clube e os gols não vinham acontecendo. Mas fiquei feliz, pude ajudar no momento certo ali contra o CRB. Então foi um pouquinho de cada coisa ali na sensação. Aproveitar pra comemorar tudo de uma vez só, porque... Já tava, a comemoração já tava atrasada, já. Tá ótimo, então. E foi um gol? Foi, foi um gol importante. Cabramos a gente por 2x1 ali. Quando precisar, tomar que ele apareça mais. Legal essa imagem, o visual que tem os jogadores do Xavante. Bateu, fechado demais, sobrou! Gol! Olha a festa, Xavante! Fechada, soltou o Vitor Souza. E na sobra o Everton. 3x4, pode dar 9 pra ele, né? O nosso torcedor é bem criativo, né? O João Afel te perguntou, qual o mais feio do grupo? O mais feio do grupo não sou eu. Então eu não tô analisando muito a beleza do pessoal. Nós estamos aqui pra trabalhar, todos são ótimos jogadores. Mas eu vou deixar pra ele definir isso daí. Você acerta o plantel lá, tem todos os zagueiros, posição. Aí depois você manda o mais bonito, o mais feio. Manda pra gente quem é o mais bonito e o mais feio. Porque agora até eu fiquei curiosa. É difícil de dizer, né? Eu não sou nenhum e nem o outro. É o melhor zagueiro, é o melhor zagueiro. Eu tô bem como zagueiro. É o que importa. A próxima pergunta é do Inácio Cunha. Fala, Everton, o que tu costumas fazer nas tuas horas de lazer? Olha, normalmente a hora de lazer do futebol é dar atenção pro pessoal de casa. Porque é uma situação difícil pra eles também. Que normalmente nós sempre estamos viajando, sempre estamos a trabalho. Então quando tem um pouquinho de tempo ali de lazer, tá com a família, com a minha esposa. Eu tenho duas filhas também que estão num momento bem pra brincar, pra sair, pra passear. Então meus momentos de folga eu tiro pra minha família, pro divertimento de todo mundo ali. Meu descanso é brincar com eles. O Matheus Santos perguntou, qual foi o teu melhor momento como profissional? Meu melhor momento? Olha, acho que são variáveis. Eu fui muito bem no Cuiabá, eu achei que foi antes de vim pro Brasil. É que daqui a pouco você vê um momento individual, às vezes não é um momento coletivo do time. Então podemos dizer que meu início ali no Grêmio, eu tive uma carreira bem promissora ali. Tanto saindo dos juniores pro profissional do Grêmio. Uma passagem muito boa com o Fernando Diniz ali no Pão de Açúcar ali. Que eu também tive um bom momento na carreira. E eu acho que agora no Brasil tá sendo, tanto é que tá sendo o clube mais longínio. Que eu, já são três anos ali. Continuo, continuo com o contrato ali vigente. Então eu acho que esse momento também no Brasil, o início do gauchão também, que eu acho que foi um momento bom que nós podemos chegar na final. Então, acho que nesses blocos mais diferentes são esses momentos. O Otávio Chances perguntou, gosta da cidade e pretende se aposentar no Brasil? Olha, se eu tomar, que eu demore pra me aposentar primeiro, né? Que eu acho que tem um tempo de futebol aí. Mas não vejo problema nenhum. Não tá aqui com a camisa do Brasil. Se aposentar aqui, sim. Poder dar o meu melhor. Enquanto eu puder tá rendendo dentro de campo. Poder não tá correndo, tendo saúde, vigor físico pra tá lá. E não tá atrapalhando a equipe. Serei muito lisonjeado de poder encerrar minha carreira aqui. Mas sabemos que daqui a pouco a idade vai chegando. Então, quero terminar bem também num aspecto. Tenho 32 anos ainda. Acho que até os 35, acho que eu posso render bem ali. E depois dos 35, vamos assim, revigorar, ver o que dá pra ser feito ainda. Mas se eu tiver até os 35 aqui, o clube estiver me querendo, vou estar dando o meu máximo, vou estar correndo e esforçando dentro de campo. Aqui é, Everton. A torcida adora saber um pouquinho mais sobre a personalidade de vocês. Agora, vou te perguntar. Essa cara aí, tu é brabo mesmo? Ou isso aí é só um... Depende do pessoal que me conhece ou não. Porque o pessoal que não me conhece, acho que eu sou um terror. Brigo com todo mundo. Até esse tempo atrás, acharam que eu estava... Num jogo contra o CSA, acharam que eu briguei com o Luiz, com o Danilo, dentro do vestiário. Aqui nós temos um elenco bom pra caramba. E quem me conhece realmente sabe que essa cara aqui é só... Sua cara? É só uma máscara, eu sou bem brincalhão ainda. Sempre na resenha ali com todo mundo, bem simpático. Essa cara aqui, pra quem não me conhece, acho que eu sou brabo, mas eu sou um amor de pessoa. É zen, ó. É zen, paz e amor. Paz e amor a cara de mal e a braveza, nós deixamos pra dentro de campo. Isso aí. Boa. E aí, torcedor Chavante, primeiro eu quero agradecer pelo apoio de todos vocês com a minha carreira, tanto dentro de campo e fora de campo, que eu sei que eu tenho o respeito de todos vocês e eu vou continuar me dedicando, trabalhando firme pras vitórias do Chavante daqui pra frente. Agradeço todo o carinho de vocês e espero poder ficar aqui por muito tempo pra demonstrar ter vários acessos, títulos e ter muita felicidade ainda com o torcedor, principalmente dentro do estádio. Então tá, a gente fica por aqui. Esse foi mais um Raio X. Torcida Chavante, não esqueça que apesar de não poder estar aqui fisicamente, vocês podem continuar ajudando o clube, sendo sócio, acompanhando a gente nas redes e, claro, apoiando o nosso elenco, mandando energias boas, torcendo muito de casa. A gente fica por aqui e eu espero vocês até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.